Rapaziada, eu tô constatando algo muito legal que eu queria vir aqui repercutir, debater com vocês, porque eu acho necessário a gente tocar nesse assunto também, que é a mudança de astral da reta final da temporada passada pro início dessa temporada. Eu acho que o torcedor do Atlético não aguentava mais ver aquele Atlético da reta final de 2023 e eu não vou nem debater por que o Atlético chegou naquele nível que chegou. A gente sabe os erros que foram cometidos, alguns problemas internos não foram vazados, mas também existiram, só que o que se via dentro de campo era um Atlético inerte, era um Atlético letárgico, era um Atlético pouco competitivo, principalmente nos últimos jogos, já não tinha tanta aprovação do trabalho do Wesley Carvalho, então no final das contas se ficou uma impressão de um Atlético, às vezes até pior do que realmente era ali na reta final de 2023 e o torcedor naturalmente acompanha a má fase do clube com insatisfação, com incômodo, o torcedor quer ver o time dele jogando bem, quer ver o time dele ganhando. A gente não começou 2024, né? A gente não esteve dentro de campo ainda pra saber qual vai ser o desempenho da equipe pra temporada do centenário do clube, mas é muito importante a gente destacar que já dá pra constatar uma certa mudança de astral. Se antes existia uma certa repulsa pelo Atlético e pelos personagens que estavam representando o Atlético, e não que a gente tenha mudado drasticamente o elenco, mas eu acho que agora o sentimento é de curiosidade, o sentimento é de pode dar certo, um sentimento muito mais positivo de uma torcida que quer ver em um ano tão importante quanto o ano do centenário o Atlético voltando a ser protagonista. E a torcida do Atlético, ela é uma torcida exigente. Existe a falsa premissa que não existe pressão dentro do universo clube atlético paranaense por causa do CT do Caju ser muito fechado, por causa, enfim, de algumas medidas do Petralha, principalmente pra elitizar, né, da Baixada. Eu acho que isso naturalmente afasta o povão que cobra, que tá ali junto, mas a torcida é exigente, cara. É difícil conquistar a torcida do Atlético. E eu acho que muito desse momento de curiosidade, esse momento positivo, esse momento que a gente olha e a gente entende, cara, o Atlético, ele pode engrenar, é pela questão do Juan Carlos Sossorio, né. O treinador colombiano, ele chega e acho que ele traz uma vibe, um sentimento diferente, um sentimento que dessa vez o Atlético, ele pode engrenar. E eu acho que é até um recado pro próprio Petralha. Porque em muitos momentos o Petralha, ele acaba se colocando numa posição oposta ao que a torcida pede, o que a torcida cobra. E a partir do momento que, de alguma maneira, ele atende o torcedor, que queria um técnico mais experiente, que queria um nome mais estável, podemos dizer assim, um nome mais concreto, o sentimento que fica é que o torcedor começa a voltar a estar do lado do Atlético. Óbvio que isso vai depender pelo fato mais óbvio, que é o desempenho do Atlético em campo. Mas só de estar com essa vibe diferente em relação ao grupo, em relação ao time que o Atlético está construindo, em relação ao próprio trabalho do Sório, eu acho que a gente já começa uma temporada entendendo que a gente acertou. Eu acho que a maioria dos movimentos que o Atlético fez até agora são de movimentos de acerto, tá? Sejam jogadores, sejam profissionais, como é o caso do Alex Leitão, como é o caso do próprio Juan Carlos Sossori. Mas eu acho que nenhum outro tinha capacidade de empolgar tanto a torcida do Atlético quanto o Juan Carlos Sossori. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque assim, você traz um Leogodói, a torcida fica feliz. Mas sempre tinham, porém. O que adianta você trazer grandes jogadores ou montar um grande time se no final das contas você não vai ter um técnico pra comandar isso? Era pedra no sapato, era o quebra-mola. Só que agora esse argumento ele cai por terra. O Atlético ele tem bom material humano e o Atlético ele tem um bom treinador pra comandar isso. O Atlético vai ter um treinador que tem potencialidade, tem capacidade de potencializar os seus principais jogadores. O Atlético tem um grande líder. A postura do Sossori nesses primeiros momentos de Atlético é excelente, mano. Conversa com a torcida, sabe? Passa recados diretos. Porque o torcedor ele vai ser muito importante no ano do centenário e como sempre foi na história do Atlético. O próprio Sossori é um cara que mostra que o trabalho ele parte de processos. fala sobre ter calma, mas fala sobre utilizar os jogadores da base. Fala sobre fazer um ano histórico. Cara, quando o torcedor ele escuta. Em fazer um ano histórico é natural que ele fique empolgado. É natural que ele compre esse discurso porque é tudo que o torcedor ele quer viver. Um ano histórico, de vitórias, de conquistas, de jogos relevantes. E o Sossori, não que ele venda essa ideia, mas ele deixa muito claro. ele vai organizar um grupo pra que se trabalhe pra chegar nessa questão do ano histórico, de grandes vitórias, de grandes momentos. E assim, qualidade a gente sabe que o homem tem, velho. E acho que é o primeiro ponto pra se chamar ainda mais atenção. Quando você tem um cara que tem qualidade, quando você tem um cara que sabe que não vai ser é a primeira vez que ele vai se destacar. Eu acho que a credibilidade dele também fala por si só, sabe? O torcedor do Atlético ele não tá confiando só na maneira que o Sossori deu treino ou na entrevista que ele deu no Rede Furacão. O torcedor do Atlético também tá confiando no currículo do Sossori. O torcedor do Atlético também tá confiando no trabalho do Sossori em relação ao que ele fez no São Paulo, o que ele fez no Atlético Nacional, o que ele fez na Seleção Mexicana, o que fez ele ser contratado pela Seleção Paraguaia. Então é a partir disso que eu acho que dá pra dizer que ele passa mais confiança. E o torcedor do Atlético ele precisa voltar a estar do lado do clube. Não que ele tenha abandonado o clube, mas voltar ao sentido de ser uma relação sinérgica do torcedor do Atlético sentir confiança em relação ao time. Do torcedor do Atlético olhar pros jogadores e se sentir apegado. Os times de 21 e 22 não conseguiram gerar isso no time do Atlético, muito menos o de 23. Acho que desde 18 e 19 o torcedor, até por uma questão de pandemia em 21, que querendo ou não é um ano de título, mas mesmo com uma questão de pandemia, dá pra afirmar que existe um gap, existe uma distância, existe um caminho muito, muito, muito aberto ali que os dois lados precisam se reaproximar. E assim, a única maneira que o torcedor do Atlético vai se reaproximar é vendo estabilidade no trabalho do Osório, é vendo força no trabalho do Osório, é vendo que é um trabalho pra ser protagonista no futebol brasileiro. Não apenas um trabalho pra ser mais um. o torcedor do Atlético, ele cobrou tanto um grande técnico porque ele tava cansado de trabalhos que no final das contas seriam mais um. O Ed Carvalho, Eduardo Barros, aí começava a lista de treinadores jovens que eles acabavam, que o torcedor no caso, acabava sempre citando. Ele quer um trabalho marcante, como por exemplo, o trabalho do Thiago Nunes conseguiu ser e até mesmo o trabalho do Filipão. então assim, essa visão de um treinador pronto que impacta o clube, que impacta os jogadores, que impacta todo mundo, eu acho que faz o torcedor do Atlético olhar de maneira diferente pro trabalho do Osório, reagir diferente ao trabalho do Osório, que tá muito no início ainda, óbvio que tá muito no início ainda, mas não dá pra não dizer que não tem potencial. A gente esperou por isso muito tempo, principalmente o torcedor que cobrava esse técnico mais maduro, mais experiente. Então é natural que agora ele tenha essa expectativa de tirar do papel e botar dentro de campo. E acho que o Osório, ele tá mostrando, eu tô tentando falar seu sotaque, eu juro, acho que o Osório, ele tá mostrando que a tentativa é de a tentativa é de buscar caminhos a partir do trabalho. Eu gosto como o Osório fala de trabalho, 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 trabalho. Eu gosto bastante disso, bastante. Eu acho que é a melhor e a principal ferramenta pra qualquer time de futebol falar de trabalho. Então, mais ou menos por aí. Estral diferente, expectativa grande, mas também uma grande cobrança, uma grande responsabilidade fazer esse Atlético se Deus quiser ter um ano histórico. Valeu, pessoal? Tamo de Itaraias.